Música Tu domina sobre o céu e sobre toda a terra Tu és Deus, outro namorado Toda criação a Ti declaro Que a nada se culpar Por depender Eu venho a criação na terra Filho de Deus Nome sobre todo nome Jesus Tu domina sobre o céu e sobre toda a terra Tu és Deus, outro namorado Toda criação a Ti declaro Que a nada se culpar Por Teu poder Tu domina sobre o céu e sobre toda a terra Tu és Deus, outro namorado Toda criação a Ti declaro Que a nada se culpar Que a nada se culpar Por Teu poder Eu venho a criação na terra Eu venho a criação na terra Eu venho a criação na terra Vindo de Deus O nome sobre todo nome Jesus Santo, santo É o correio Que é dito De novo Céu na terra Declaramos O Teu reino Já chegou Santo, santo É o correio Que é dito De novo Céu na terra Deparamos O Teu reino Já chegou Já chegou Jesus O nosso tema é O Deus que adoramos O Deus que adoramos Este ano nós estamos usando como tema O ano das águas profundas E nós precisamos E nós precisamos sim Entrar Em maiores profundidades Em temas Em assuntos Da Bíblia Sagrada Jesus conversando com os discípulos Ele disse assim A vocês meus discípulos A vocês é permitido vocês conhecerem os mistérios do reino de Deus O reino de Deus ele é formado, ele é composto por vários mistérios E por exemplo Louvor é um mistério Oração é um mistério Leitura bíblica é um mistério Estar em comunhão Igreja é um mistério Adoração é um mistério Finanças é um mistério Então são vários mistérios que compõem o reino de Deus Só que Jesus falou assim Vocês tem permissão De entrar, estudar e descortinar esses mistérios E hoje eu quero conversar um pouquinho com vocês sobre adoração E o meu primeiro ponto é A grandiosidade da adoração E nós precisamos desvendar um pouco esse mistério Eu quero dividir essa mensagem em duas partes Uma outra oportunidade que eu tiver Eu vou continuar falando sobre adoração Mas existe um valor no universo Esse valor ele é altamente poderoso Esse valor chama-se adoração Isso mesmo A adoração contém um alto valor Um valor poderosíssimo à adoração Por isso nós precisamos entender a adoração Precisamos ter um entendimento maior sobre a adoração a Deus A adoração ela é central em todo o universo A adoração ela é muito importante aqui na terra Ela é muito importante no primeiro céu No segundo céu, no terceiro céu Ela é muito importante Ela é central à adoração Nós precisamos entender a adoração A Bíblia Sagrada diz que Jesus Cristo O Filho de Deus Ele estava no deserto jejuando Depois que ele fora batizado por João Batista E ele estava orando a Deus Pai E o diabo veio tentar Jesus Lá no deserto Em Lucas capítulo 4, de 6 a 8 Nós temos a narrativa desse episódio Dessa experiência de Jesus O diabo o levou, levou Jesus a um lugar alto E mostrou-lhe num relance Todos os reinos do mundo O diabo mostrou todos os reinos do mundo para Jesus Ele disse Eu te darei toda a autoridade sobre estes reinos Sobre eles E todo o seu esplendor Porque me foram dados e posso dá-los a quem eu quiser Então, se me adorares O diabo disse para Jesus Se você me adorar, tudo será teu Jesus respondeu Está escrito Adore o Senhor, o seu Deus E só a Ele Somente a Ele Preste culto Aleluia Graças a Deus Amados Esse texto revela Qual o valor que o diabo dá para a adoração O diabo mostrou todos os reinos do mundo Com seu resplendor, glória, magnificência E disse para Jesus Se me adorares, tudo será teu Veja que para o diabo Tudo o que existe na terra É de menor valor do que a adoração A adoração vale mais do que tudo o que existe no planeta terra Todos os reinos, todas as nações, todas as riquezas Tudo o que existe na terra para o diabo Vale menos do que a adoração Por isso Ele disse Se você me adorar, eu te dou tudo Por que que a adoração é tão valiosa assim? Por que que ela é tão central, como eu disse No universo e na vida de nós, filhos de Deus Por que? Pergunta para mim, por que? Por que? Vamos ler no livro dos Salmos 115 Capítulo 115, versículo 4 em diante Os ídolos deles O salmista está escrevendo sobre os ídolos das nações, dos povos Os ídolos deles, de prata e ouro, são feitos por mãos humanas Tem boca, mas não podem falar Olhos, mas não podem ver Tem ouvidos, mas não podem ouvir Nariz, mas não podem sentir cheiro Tem mãos, mas nada pode apalpar Pés, mas não podem andar E não emite som algum com a garganta Olha esse versículo 8 Torne-se como eles Torne-se como eles, aqueles que os fazem E todos os que neles confiam Eu tenho uma outra versão que diz assim Torne-se semelhante a eles, aos ídolos Os que os fazem E todos aqueles que o adoram A Bíblia Sagrada está dizendo Que nos tornamos semelhantes Nos tornamos iguais Aquilo que adoramos Se você diz assim Eu adoro o meu carro Quando eu converso com você Sai da sua boca o cheiro de diesel Você se torna semelhante Aquilo que você adora Aquilo passa a ser o seu senhor Aquilo passa a governar a sua vida Aquilo passa a dirigir a sua vida Aquilo passa a nortear Tudo o que você faz A Bíblia Sagrada está nos ensinando Que ninguém é maior Do que a sua adoração Por isso adorar a Deus É um altíssimo privilégio Que eu e você temos Deus se revelou a nós Através do seu filho Jesus Cristo E Deus nos dá a permissão De adorá-lo através de Jesus E quando você sabe o que é adoração E quando você adora a Deus A Bíblia diz que você se torna Semelhante a Ele Olha o impacto que é O impacto que traz A adoração No entanto Para adorarmos a Deus Existem alguns pré-requisitos Algumas exigências Para adorarmos a Deus Jesus Cristo conversando com a mulher No poço de Jacó Com a mulher samaritana Em um momento da conversa deles Ali no capítulo 4, 23 Jesus faz essa declaração Olha o que Jesus diz No entanto Está chegando a hora E de fato já chegou Disse Jesus Em que os verdadeiros adoradores Adorarão o Pai Em espírito E em verdade Olha o que Jesus diz São estes os adoradores Que o Pai Procura Deus é espírito E é necessário que os seus adoradores O adorem em Espírito E em verdade Esse é uma exigência Esse é um pré-requisito Para adorarmos a Deus Só podemos fazê-lo Em espírito E em verdade Então para adorar a Deus Devemos adorar Em espírito E em verdade E somente Quem nasceu de novo É que pode adorar Em espírito Jesus Cristo Conversando com Nicodemos Você pode ler na sua casa Em João capítulo 3 No momento Jesus disse assim Nicodemos Você precisa nascer de novo Aí ele diz assim Aquele que é nascido da carne É carne E o que é nascido do espírito É espírito Então nascer de novo É nascer do espírito Só então Quem nasce do espírito Pode adorar a Deus Em espírito Pastor O senhor está dizendo Que aquele cantor Com aquela voz linda Maravilhosa Que cantou um hino na igreja Ele não estava adorando? Não Não estava Pastor Então o senhor está dizendo Que aquele periquito Aquele canarinho Aqueles passarinhos Que cantam de uma maneira Tão extraordinária O roxinol Eles não estão adorando a Deus? Não Não estão Porque somente Quem adora em espírito E em verdade São estes os adoradores Que Deus procura Aleluia Posso ouvir um amém? Então primeiro Necessitamos Nascer espiritualmente Para depois Adorar a Deus Somente nasce do espírito Mais uma vez Aquele que crê Em Jesus Cristo Que Jesus É o filho de Deus E o recebe Como senhor E salvador Pessoal Na sua vida Agora Agora que nós Entendemos Isso Agora que nós Já nascemos De novo E o Espírito Santo Já vem Habitar em nosso espírito Nós podemos E devemos Adorar O nosso Deus E Pai Vamos lembrar Que a palavra Hebraica Usada Para adoração Exaltação Glorificação É a mesma palavra Usada para Servir Serviço Então quando Você lê No Velho Testamento A palavra Adoração Ou a palavra Serviço É a mesma palavra Porque para Deus Glorificar Exaltar Ou trabalhar Para Ele Tudo isso Para Deus É adoração Quando fazemos Tudo De todo o coração Para o Senhor O nosso Deus E Pai E para o seu filho Amado Jesus Cristo De Nazaré Nós estamos adorando A Deus Que é totalmente Digno E nos tornamos Semelhantes A Ele Diz a Bíblia Queridos Nos tornamos Semelhante Aquilo Que adoramos Adore a Cristo Jesus E se torne Semelhante A Ele Lembremos-nos Que adorar É exaltar Adorar Também é servir Adorar É cultuar Adorar Também é trabalhar Quando trabalhamos Para salvar vidas E formar líderes Nós estamos adorando Quando você está servindo Um grupo de serviço Na igreja Você está adorando Quando você está cuidando De um grupo familiar Você está adorando Quando você está cuidando Do berçário Das nossas crianças Neste horário de culto Você está adorando Quando você dizima Você está adorando Quando você oferta Você está adorando Quando você está lá No seu trabalho De segunda a sexta-feira De segunda a sábado Você está adorando Quando você está No colégio Na faculdade Na sua escola Estudando Você está adorando Mas pastor Tudo isso é adoração Se você nasceu de novo Se o Espírito de Deus Habita no seu Espírito Você precisa ter Esse entendimento Olha o que diz Colossenses Capítulo 3, 23 Por gentileza Tudo o que fizerem Ah pastor Eu achava que é adoração Só que na igreja Não, não Tudo o que fizerem Façam de todo o coração Como para o Senhor Deus E não para os homens Sabendo que receberão do Senhor A recompensa da herança É a Cristo o Senhor Que vocês estão adorando A palavra servir e adorar É a mesma É a Cristo o Senhor Que vocês estão adorando É a Cristo o Senhor Que vocês estão servindo E quando eu entendo isso Que tudo o que vier Às minhas mãos para fazer Eu faço de todo o coração Como ao Senhor É claro que eu vou fazer Com um alto padrão De excelência Eu serei excelente Porque para mim O que eu faço É a adoração É a Cristo Que nós estamos servindo É a Ele Que nós estamos adorando Meus amados Irmãos e irmãs Lembre-se De fazer tudo Como adoração A Deus Tenha essa consciência Agora Faça com essa intenção Faça com essa motivação Aquilo que eu estou fazendo Eu estou fazendo Como adoração Ao meu Deus e Pai Quando você comprar Faça com uma adoração Quando você vender Faça com uma adoração Quando você ir e vir Faça com uma adoração Quando você descansar Faça com uma adoração Quando você trabalhar Faça com uma adoração Tudo o que você fizer Faça de todo o coração Porque é a Deus Que nós estamos servindo É a Deus Que nós estamos adorando Aqui surge um ponto Muito, muito, muito importante Quando adoramos Quando servimos a Deus Ele nos recompensa Sim Claro que sim Porque tudo aquilo Que nós fazemos Como serviço Servindo Ele nos recompensa Diz o texto bíblico Quando nós adoramos Ele nos recompensa Sempre, sempre Só que aqui surge algo Que se você entender isso Você entende a adoração Então diga, pastor Diga pra mim Diga Não devemos adorar Pensando na recompensa Mesmo sabendo Que Deus vai nos recompensar Não adore com os olhos Na recompensa Deixe este assunto De recompensa com Deus Deixe Deus ser Deus E decidir o que Ele quer Te recompensar Adore com pureza Com singeleza de coração Adore querendo adorar Que o seu objetivo seja Eu sou privilegiado Por poder adorar o meu Deus Em Pai Em Espírito E em verdade E o objetivo da minha adoração E o objetivo do meu serviço É adorar E somente adorar Desvincule A sua mente Da recompensa Por isso Quando Jesus Se manifestar Nós seremos semelhantes A Ele Pois nos tornaremos Semelhantes Nos tornamos semelhantes Aquilo que nós Adoramos Diz a Bíblia Sagrada E Deus procura Verdadeiros adoradores Que o adorem Em Espírito E em verdade Aleluia Deus é o único Totalmente digno De receber A nossa adoração Queridos O texto bíblico Do Salmo 145 Ele diz Grande é o Senhor Deus Jeová Ele é extremamente Excessivamente Muito Em grau elevado Merecedor Digno De ser louvado De ser adorado De ser honrado Pois a sua grandeza Não tem limites Então nós somos Altamente privilegiados Nós somos Altamente favorecidos Por podermos Adorar O nosso Pai Celestial O Deus Criador Do Universo Meu segundo ponto é O Deus Que pede O Deus Que pede Depois que entendemos Um pouquinho Sobre a adoração Que a adoração É algo muito Muito elevado Algo mais importante Que existe No Universo Depois que entendemos Que a adoração Somente é feita Em espírito E em verdade Depois que entendemos Que é um privilégio E que Ao adorarmos Deus O recompensa Mas esse não é O objetivo Da adoração Obter recompensa Vamos Aprender Com o patriarca Abraão A respeito Da adoração Gênesis capítulo 22 De 1 a 5 Diz assim Passado algum tempo Deus pôs Abraão A prova Dizendo-lhe Abraão Ele respondeu Eis-me aqui Então disse Deus Tome seu filho Seu único filho Isaac A quem você ama E vá para a região De Moriá Sacrifique-o ali Como holocausto Num dos montes Que lhe indicarei Na manhã seguinte Abraão levantou-se Preparou seu jumento Levou consigo Dois dos seus servos Isaac Seu filho Depois de cortar lenha Para o holocausto Partiu em direção Ao lugar que Deus Lhe havia indicado No terceiro dia De viagem Abraão olhou E viu o lugar Ao longe Disse aos seus servos Fiquem aqui Com o jumento Enquanto eu E o rapaz Vamos até lá Depois de Adorarmos Depois de Adorarmos Voltaremos Voltaremos Queridos Temos aqui Uma narrativa Que revela Muito Como Deus é Como Deus Pensa Como Deus faz Temos tesouros Mistérios Escondidos Aqui nessa história Do patriarca Abraão Você sabe Que Ele tinha 75 anos De idade Quando Deus Faz a promessa De que ele seria Pai De nações Pai de multidões E ele vai ter O seu filho Isaac Só com 100 anos De idade 25 anos Depois E desse período De 25 anos Depois Ele teve Um filho Chamado Ismael Ismael O texto diz assim Passado algum tempo Depois Deus pôs Abraão Uma prova Dizendo-lhe Abraão E ele respondeu Eis-me aqui Senhor Então disse Deus tome Seu filho O seu único Filho Isaac Ele tinha Dois filhos Ele tinha Ismael E tinha Isaac Mas Deus diz O seu único Filho Isaac A quem você ama Vá para a região De Moriá Sacrifique-o ali Como o local Seu num dos montes Que lhe indicarei Quantos creem Que Deus ainda Fala hoje? Amém Disse Deus Abraão E Deus fala hoje Deus fala hoje Deus fala Abonantemente Através do seu Filho amado Jesus Cristo Jesus Cristo É o verbo Jesus Cristo É a palavra Que se fez carne Ao lermos a palavra Ao meditarmos na palavra Deus está falando conosco Quando Isaac nasceu Ismael tinha cerca de 14 anos de idade E neste momento Em que Abraão Vai sacrificar o seu filho Isaac Ismael já deveria ter Cerca de 30 anos de idade Mas Deus declara Que Abraão Tinha somente Um filho Que é Isaac E por que Deus Diz Pegue o seu filho O seu único filho Isaac Porque Isaac Era o filho Que Deus prometeu Dar a Abraão Ismael Não nasceu Segundo a promessa De Deus Somente Isaac Deus não deu Ismael Para Abraão Deus deu Isaac Para Abraão Por isso Deus considera Nosso Somente aquilo Que Ele nos dá Tudo aquilo Que você tem E não foi Deus quem deu Deus não Considera Seu Meu irmão Minha irmã Podemos ir embora É interessante Que quando nós temos Algo que não Veio de Deus Não foi Deus Quem nos deu Isso dá Muito trabalho Sabe por quê? Porque nós temos Que cuidar Nós temos Que proteger Nós temos Que sustentar Nós temos Que estar em cima Nós temos Que estar ali Mas quando Nós temos Algo que Deus Nos deu É Deus É Deus quem cuida É Deus quem protege É Deus quem sustenta É Deus que alimenta É Deus Amém Amém Porque Deus Ele não somente dá Mas Ele cuida Ele protege Ele sustenta Ele prospera Amados Não Não tente ter Aquilo que Deus Não te deu Se o seu irmão Tem alguma coisa É problema Ou é benção dele Não tem nada a ver com você Ah O irmão Comprou uma Ferrari É dor de cabeça dele É Ele É Ele que vai pagar Aquele imposto Horrível Desgraçado Não é você Nessa história bíblica Nós aprendemos também Que quando Deus nos dá Ele tem o direito De nos pedir Para que a gente entregue Para Ele de volta Aquilo que Ele nos deu E por que Deus faz isso? Porque Ele deu Isaac para Abraão E agora Ele diz assim Abraão Eu quero que você me devolva O seu filho Sacrificando ele Oferecendo ele Em holocausto Por que Deus faz assim? Por que Deus pede Para nós Aquilo que Ele nos deu Pergunta para mim Por que? Para nos lembrar Que tudo que temos Veio das mãos poderosas Dele Mas devemos lembrar-nos Que Deus pede Somente aquilo Que Ele nos deu E por que Ele pede? Para não sermos escravos Daquilo que Ele nos deu E por que Ele nos pede? Para não dependermos Daquilo que Ele nos deu Para continuarmos dependendo Só de Deus Se Deus deu algo Para você E agora você Começa a depender Daquilo e não mais de Deus Deus vai dizer assim Me devolva Se Deus deu algo Grandioso Belo para você E agora você está Servindo Você está sendo escravizado Por aquilo que Deus te deu Deus está dizendo Devolva para mim Isso mesmo Corremos o risco De começar a servir Aquilo que Deus nos deu Corremos o risco De passar a adorar Aquilo que Deus nos deu E deixamos de servir Em amor e honra Somente a Ele O nosso Deus e Pai E devemos Entender que somente Deus é digno Da nossa adoração Deus deve Ele deve sempre Ter a nossa primazia Ele deve ser Sempre a nossa prioridade Ele deve estar Sempre em primeiro lugar Nas nossas vidas Porque se Ele não For o primeiro Nas nossas vidas Ele já não é mais Nada em nossas vidas Tudo Não passa De uma religião No trono Do nosso coração Só cabe Um Senhor e Deus Que é o nosso Pai Celestial Só Ele Só a Ele a glória Só a Ele a honra Só a Ele o louvor Deixa eu pegar um exemplo aqui Você está querendo um trabalho Preparou Estudou E fez um concurso Isso e aquilo Procurando aquele trabalho E Deus te dá o trabalho Deus te dá aquele emprego Ou Deus te dá aquela empresa No começo Trabalhamos com alegria E gratidão A Deus Porque foi Ele Que nos deu o emprego Ele que nos deu Essa oportunidade Ele que nos deu a empresa Mas com o passar do tempo O trabalho Ou a empresa Passa a ser a nossa prioridade E não mais Deus Aquilo que Deus nos deu Começa a ocupar O lugar de Deus Nas nossas vidas Aí Deus chega e diz Me devolva Me devolva Deus nos deu a casa na praia Ou a casa no campo Mas com o passar do tempo A casa passou a ter mais prioridade Mais importância Para nós Do que Deus Os passeios Passaram a ser mais prioridade Para nós Do que Deus Se fosse depositado Nesse exato momento 50 milhões de dólares Na sua conta bancária A pergunta é Você continuaria servindo a Deus Do jeito que você serve? Ou 50 milhões de dólares Entraria entre você e Deus? Interromperia A sua comunhão com Ele Queridos Gastamos mais tempo Com o que Deus nos deu Do que com o próprio Deus E Deus acaba ficando Em segundo plano Por isso Por isso Deus É um Deus que nos pede Aquilo que Ele nos dá Quando aquilo que Deus Nos deu Ocupa o lugar de Deus Deus pede Que entreguemos a Ele Por que dizimamos E ofertamos? Para declararmos Que sabemos Que tudo que temos Vem das mãos de Deus Para declararmos Que não somos Escravos do dinheiro Para declararmos Que a nossa dependência É de Deus E não daquilo Que Ele nos deu Aleluia Por que nos reunimos Como igreja Como o corpo de Cristo Para declararmos Que sabemos Que não somos Ilhas E vivemos isolados Para declararmos Que não somos Dominados pelo egoísmo E nem pelo conformismo Porque nós nos reunimos Como igreja Semana após semana Para declararmos Que consideramos Os nossos irmãos Superiores a nós mesmos Para declararmos Que amamos a Deus A quem não vemos Porque nós amamos Os nossos irmãos A quem vemos Aleluia Abraão foi provado A entregar Isaac Por que? Para ele não colocar Isaac no lugar de Deus Para ele não adorar E servir a Deus Por causa da bênção Que era Isaac Aqui Aqui fica mais complicado A mensagem Imagina Você está esperando Algo de Deus E aí Deus te dá Então agora Você vai ser fiel a Deus Você vai adorar a Deus Por aquilo que ele te deu Isso não é adoração Isso não é adoração Vamos lá Vamos lá Vamos pensar Vamos pensar Isaac A quem ele esperou Cem anos Abraão esperou Cem anos Agora ele tem Isaac Isaac não deveria Ser a causa Da adoração De Abraão a Deus Isaac Deve alegrar O coração de Abraão E não ser a causa Da alegria O que Deus te deu Pode e deve Alegrar o seu coração Mas isso não pode ser A causa da sua alegria A sua alegria É uma só Deus E somente Ele Vamos aprender isso Devemos adorar a Deus De todo o nosso coração Porque Ele Deus É totalmente digno Como consequência De crermos E recebermos Cristo Jesus É que Deus Sempre Nos dará Muitas coisas Mas mesmo Sabendo que Deus Nos dará Muitas coisas Esta não deve ser A nossa razão Para adorá-lo Não pode ser Essa razão Da nossa adoração Deus nos dá Coisas Exemplo Alguém está Alguém está doente Acamado Enferno Por um período E apesar da doença Essa pessoa É um adorador Ela ama a Deus Ela serve a Deus Ela não se importa Com a fragilidade Do seu corpo Ela é um adorador Depois de algum tempo Deus cura Essa pessoa Agora Agora essa pessoa Então vai adorar A Deus Por causa Da cura Não Claro que não Isso está errado Ela já adorava A Deus Antes da cura Por isso Essa pessoa Deve continuar A adorar A Deus Por quem Deus é E não Pelo que Deus fez Olha aí A adoração É adorar A Deus Em espírito E em verdade Por quem Ele é Não pelo que Ele fez E não pelo que Ele faz E não por alguma Recompensa Que Ele possa nos dar Se eu adoro E sirvo a Deus Pelo que Ele me dá Deus sempre terá Que me dar algo Para eu poder Continuar a adorá-lo Isso não pode ser assim Israel sempre queria Que Deus fizesse algo A nação de Israel Sempre pedia algo Para Deus Precisamos de maná Aí Deus dava maná Eles adoravam a Deus Precisamos de água Deus dava água Eles adoravam a Deus Precisamos de carne Deus mandava escondornizes Eles adoravam a Deus Precisamos de nuvem Eles dava nuvem Eles adoravam a Deus Precisamos disso Deus dava Eles adoravam a Deus Se Deus não desse Aquilo que eles esperavam Eles paravam de adorar a Deus Porque eles não adoravam a Deus Eles adoravam as coisas Que Deus dava para eles E isso não é adoração Mas agora que nós estamos Em Cristo Jesus A palavra de Deus Diz que em Cristo Jesus Deus já nos deu tudo Deus não tem que fazer nada Para provar que nos ama Ele já deu provas de que nos ama Ele já deu provas de que nos ama Dando o seu filho amado Jesus Cristo Diz a Bíblia Sagrada Lembre-se que nada poderá estar entre você Deus Pai Nenhuma grande bênção Deve ser a razão Da nossa adoração Deus é Todas as vezes que eu me relaciono com Deus Por aquilo que Ele faz Por aquilo que Ele me dá É um relacionamento muito frágil Muito apequenado Muito egoísta Muito medíocre Deus não me abençoa Para que eu possa adorá-lo Deus não compra a nossa adoração O que Deus tem Nada está à venda O que Deus tem Ele não troca por nada Tudo o que Deus tem Ele dá A minha adoração Não vai comprar o que Deus tem Deus não vai trocar o que Ele tem Pela minha adoração O que darei ao Senhor Por todos os benefícios Que Ele me tem feito Pergunta o salmista Por isso a adoração É um ato de gratidão De reconhecimento a Deus Por quem Ele é Deus procura Verdadeiros adoradores Que o adoram Em espírito E em verdade Deus procura adoradores Que adoram Ele, Deus, Deus Ele, Ele, Deus Isso é adoração O verdadeiro adorador Adora a Deus Por quem Ele é Não adoramos a Deus Pelo que Ele fez ou faz Pare um minutinho Um minutinho Tudo o que você está fazendo aí Pare um segundinho só Se possível Feche os seus olhos Por gentileza Feche os seus olhos Pense em Deus Feche os seus olhos Bem fechadinho assim E pense em Deus Pai Celestial Muito obrigado Amém Mais uma vez Feche os olhos Bem fechadinho Pense em Deus E diga assim Pai Celestial Muito obrigado Amém Eu estou me relacionando Com Deus E não com as coisas Que Ele me dá Eu estou me relacionando Com Deus Normalmente As nossas orações São assim A minha oração Normalmente é assim Pai Celestial Obrigado Eu sou grato Pelo dia que o Senhor Está me dando Eu sou grato Pela saúde Eu sou E sempre menciono coisas E Deus põe a mão Na cabeça e diz Filho Quando você vai crescer? Amado Jesus Cristo Foi morto Para que pudéssemos Principalmente Ter acesso a Deus Ter acesso a Deus É mais importante Do que ter acesso As coisas As coisas De Deus Viver assim É muito mais nobre É muito mais sublime Viver assim É viver como adorador Essa é a essência Da fé cristã Viver assim É viver livre É reinar em vida É viver solto Porque eu me relaciono Com Deus Essa é a razão Por que Deus Nos pede coisas Que Ele nos deu Pois quando essas coisas Começam a ocupar O lugar de Deus Ele nos pede Essas coisas Para manter O nosso foco Somente nele A nossa atenção Voltada para Ele Não amo E não adoro A Deus Pelo que Deus me deu Amo e adoro A Deus Por quem Ele Me fez Em quem Ele Me tornou Por quem eu sou Hoje A Bíblia diz Que nós somos Filhos amados Irmãs Vocês são filhas Amadas de Deus A Bíblia diz Que eu estava Morto em delitos E pecados A Bíblia diz Que Ele me deu Vida juntamente Com Cristo Jesus Por isso Amo e adoro A Deus Porque Ele É totalmente Digno De honra De amor De gratidão Amo e adoro A Deus Porque Ele É santo 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 Amo e adoro A Deus Porque Ele É santo 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 Ele é santo 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 Por isso O que eu tenho É resultado Do amor De Deus Por mim E não Do meu amor Por Ele O que eu tenho Ele me deu Por amor E graça Deus Ele não Tenta Me manipular Manipular você Dando coisas Para você Para você Adorar Ele Isso não É Deus Isso é religião Deus não Compra o nosso Amor Deus não Compra a nossa Honra Deus não Compra a nossa Gratidão Deus não Compra a nossa Adoração Meu Deus 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 não Deus não Não O funcionário O funcionário O funcionário Chega antes no momento do trabalho Por que? Porque ele quer aumento salarial Ele quer ser promovido Ele faz por interesse você leva aquele vaso de flores pra sua esposa você não leva por levar, você leva porque você quer uma coisa dela você chega lá você chega lá tá lá aquele bife acebolado bem fritinho aquele arroz gostoso aquela salada gostosa a sua esposa preparou aquele jantar pra você ela não preparou porque ela preparou ela preparou porque ela quer alguma coisa de você quer dizer, a nossa educação é assim de manipulação disso e daquilo e tal sabe, é essa encrenca infernal só que com Deus não é assim Deus procura verdadeiros adoradores que adorem espírito e verdade ah, eu vou fazer isso na igreja Deus vai me empessar para com isso, bobagem sirva por quem ele é adore por quem ele é se relacione a Deus por quem ele é isso é mais leve isso é mais gostoso isso é mais prazeroso isso é viver em liberdade aleluia o irmão disse Pio, você tirou o céu de mim você tirou um monte de coisa de mim agora você tira até a minha comunhão com Deus eu adorava, jejuava para receber algo de Deus então vamos subir para um padrão mais elevado de fé cristã existe outros degraus existe outros níveis para nós vivermos coisas mais excelentes para nós experienciarmos até quando a gente vai querer comprar sal grosso, rosa ungida lenço ungido tênis ungido e essas coisas do inferno todo aí até quando o povo de Deus vai ficar correndo atrás dessas quinquilharias parecendo os índios quando foram colonizados ganhavam um espelhinho e dava ouro para os invasores assim a igreja faz do mesmo jeito grupo de pastores denominações inteiras manipulando uma massa inteira dizendo se você fizer isso, isso, isso aí Deus vai te abençoar não, Deus nos abençoa porque Ele nos ama Ele nos abençoa por causa de Jesus Ele já deu provas do amor dEle nós adoramos Ele porque Ele é Pai, nós te adoramos aleluia aleluia meu Deus fica difícil de você ser enganado por isso que eu recebo alguns e-mails marotos Piu você está você está fortalecendo demais os crentes com essas mensagens eles não vão precisar mais de nós pastores é bom que não precisem mesmo se eu tenho meu Pai Celestial eu preciso de quem? aleluia eu posso todas as coisas naquele que me fortalece aleluia a história de Abraão continua nos versos 3 e 4 na manhã seguinte Abraão levantou-se preparou seu jumento levou consigo dois dos seus servos Isaac, seu filho depois de cortar lenha para o holocausto partiu em direção ao lugar em que ele havia indicado no terceiro dia diga comigo no terceiro dia Abraão olhou e viu o lugar de longe tem uma outra versão bíblica que diz que Abraão levantou-se de madrugada bem cedo isso significa que ele prontamente seguiu as instruções dadas por Deus quando amamos a Deus por quem ele é não procrastinamos em atender aquilo que ele nos pede prontamente atendemos então eles caminharam por três dias aqui é uma visão minha uma interpretação minha imagina-se você do ladinho de Abraão Isaac os dois servos os animais carregando a lenha os mantimentos três dias e três noites caminhando eu penso que esses três dias foram dias difíceis na vida de Abraão esses três dias certamente foram apertados para ele dias de perplexidade perguntas sem respostas emoções voláteis confiança e tristeza três dias Deus me deu agora Deus está pedindo Deus me deu agora eu tenho que batá-lo em sacrifício a Deus você que está vivendo um momento de dúvida de medo de tristeza de insegurança ouça isso porque assim diz o Senhor o nosso Pai Celestial em três dias assim como Abraão no final de três dias viu o lugar da entrega de seu filho e conheceu o Deus que abençoa assim também em três dias você terá uma forte experiência com o Deus que abençoa em três dias Deus vai te tirar de baixo e colocar você em cima Deus vai tirar você de trás e vai colocar você na frente Deus vai tirar você da falta e colocar você na abundância Deus vai tirar as suas vestes de tristeza e vai colocar em você vestes de louvor e vestes de alegria aleluia em três dias virá uma mudança imensa e profunda em sua vida meu irmão minha irmã receba isto no seu coração em três dias você que crê recebe a promessa divina vai começar uma história diferente prepara-te algo glorioso da parte de Deus está sendo liberada sobre a sua vida e não é por isso que você adora você adora porque você adora a Ele é Ele e Ele vai te recompensar de uma forma inusitada ímpar iniqualável por isso se Deus está te pedindo para entregar alguma coisa abre mão daquilo que está te aprisionando tome a decisão de abandonar esse mau hábito tome a decisão de abandonar o vício a mentira o orgulho a inveja a falta de perdão abandone essas coisas irmã entregue-se teu filho entregue-se a sua filha enquanto você não entregar Deus não vai poder libertar Ele o que Deus tem para você é glorioso a palavra de Deus nos diz e será dado a você uma boa medida calcada sacudida transbordante será dada a você assim diz o Senhor dos exércitos aleluia creia receba adore Deus criador dos céus e da terra porque Ele é fiel e Ele ainda fala hoje algo grandioso e glorioso foi liberado sobre você e você sabe o que é adorar a Deus aleluia no verso 5 disse Ele aos seus servos fique aqui com o jumento enquanto eu e o rapaz vamos até lá depois de adorar voltaremos já temos aprendido que Deus não comprou aliás nos comprou com o sangue do seu filho Jesus Cristo e nos tornamos filhos amados de Deus pela fé em Jesus mas esse texto mostra que os servos não tiveram permissão de subir ao monte para adorar Abraão diz os servos fiquem aqui porque somente reis e sacerdotes é que adoram é que louvam é que exaltam o Deus vivo os servos os servos não sabem o que faz o seu Senhor disse Jesus os servos não adoram os servos sempre servem esperando recompensa mas eu e você a Bíblia diz que nós somos reis então comece a servir como rei e não sirva mais como servo existe uma diferença imensa mas pastor você acabou de dizer que adoração também é servir mas nós não servimos como servos e nem por interesse servimos como adoração em espírito e em verdade mas os jumentos também não tiveram a permissão de subir ao monte da adoração porque que os jumentos não subiram olha para a pessoa do seu lado e diga assim não, não diga não diga não diga não diga sabe por que os jumentos não subiram porque os jumentos são animais de carga de trabalho e a adoração que Deus aceita não é adoração de esforço próprio não é adoração da capacidade própria do suor humano do alto sacrifício não somente aqueles que se aproximam do monte santo da adoração na mais profunda dependência de Deus é que estão aptos para adorar somente aqueles que se aproximam do monte santo da adoração para adorar a Deus pelo que Deus é e não pelo que Deus dá é que estão aptos para adorar somente aqueles que se aproximam do monte santo da adoração para adorar a Deus pelo que Deus é e não pelo que Deus tem é que estão aptos para adorar meu Deus estamos falando de águas profundas estamos falando da mais profunda e perfeita liberdade em Cristo Jesus estamos falando de algo sublime que é adoração valiosíssimo que é adoração e ao entendermos que é adoração é adorar a Deus porque Ele é fazemos de todo o coração sem nenhum interesse e quando Ele decidir nos recompensar pela adoração é Ele quem vai decidir o que nos dá e aquilo que Ele nos der jamais vai ocupar o lugar dEle nas nossas vidas jamais continuaremos adorando Ele continuaremos servindo Ele continuaremos sendo crentes nele aleluia quando Abraão ouviu a Tua voz o Seu coração se encheu de fé em Seu carminhar cada passo o Seu se vê Tu és fiel o Seu coração e o Seu coração ouviu a Tua ouviu a Tua ouviu a Tua Obrigado.